A Polinter apreendeu mais um carro clonado. Ao investigar a denúncia de uma vítima que procurou a polícia para denunciar que estava recebendo várias multas, a polícia descobriu que uma quadrilha vem atuando com as mesmas características. Roubam carros de luxo e clonam os veículos. Os carros são vendidos posteriormente para serem utilizados em campanhas políticas. A vítima nos procurou, fez uma vistoria no carro dizendo que seu carro está sendo multado várias vezes em diversas avenidas aqui de Teresina, inclusive do Maranhão. Então fizemos uma investigação para eliminar, para saber se havia algum carro roubado aqui neste ano em Teresina que batesse com as coordenadas da vítima. Bateu, então botamos os investigadores da Polinter para fazer essa campana e ir atrás desse indivíduo que estava transitando nesse carro. Então quando foi feita uma campana já aqui no estado do Piauí, conseguimos lograr isso e conseguimos apreender este veículo que estava sendo utilizado em campanha política no vizinho do estado do Maranhão. Foi apreendido duas pessoas com esse carro, um senhor e um jovem, e estão sendo feitos procedimentos legais em relação a ele. Este carro que foi clonado, ele tem a adulteração grosseira, quem vê pelo chassi vê que é uma adulteração grosseira. Se qualquer pessoa policial, ou um PRF, ou algum link que fosse no DETRAN verificasse a placa, ia ver que a placa, o nome da pessoa é de uma jovem médica aqui do estado do Piauí, e o documento está completamente falsificado, está em nome de outra pessoa, então facilmente ia derrubar essa falsificação. E ainda, além da clonagem, além da adulteração dos veículos, houve a adulteração dos documentos, está sendo autuado por receptação dolosa, por estar com o carro roubado. Este carro foi roubado em 22 de janeiro deste ano, na avenida Nossa Senhora de Fátima, naquele conglomendado de bares e restaurantes. Então, está aqui, dando a resposta a Paulinho, preso, o receptador, apreendido o carro clonado, e não vai ter mais dor de cabeça a vítima da clonagem, que já tinha recebido algo em torno de sete multas de vários locais daqui, tanto de Teresina como do Maranhão. O receptador, ele nega o envolvimento? O que é que ele fala? Não, como todos os receptadores que nós estamos prendendo de carros roubados no Piauí, que são pedidos com receptadores do Maranhão, todos dizem que fizeram a negociação, que não guardam o recibo, que não sabem de quem compraram, só dá um apelido. Então, está na cara, que compram sabendo que é veículo roubado. A vítima conta que começou a receber várias multas de infrações de trânsito, em Teresina e no estado do Maranhão, em datas e horários que não correspondem à sua rotina. As multas chegaram de locais onde nós não costumamos andar, e normalmente em dias que estávamos trabalhando. Então, não poderíamos estar naquele local das multas quando o carro foi fotografado. E todas as multas foram multas de sensores de velocidade, todas foram por excesso de velocidade. Então, a partir do final de abril, começo de maio, nós começamos a receber as multas. Imediatamente, nós nos dirigimos à Paulinter, foi feita a vistoria do carro. A partir daí, foram tomadas medidas, junto com a Paulinter, para que pudesse fazer a diferenciação dos carros, para que ficasse mais fácil a identificação do carro clonado. Já foram cinco, seis multas que chegaram, tanto do Maranhão, que foi a primeira, quanto as outras na região da Avenida Maranhão. Todas em, praticamente, em dois, três dias que eles andaram por aqui, e todas também, como eu já tinha dito, por excesso de velocidade. E, com o auxílio, claro, agora da Paulinter, vai ficar até mais fácil resolver a minha dor de cabeça. Porque, não, infelizmente, só com isso eu não vou conseguir, não são extintas as multas. Eu vou ter que recorrer novamente ao DENIT, já que meu recurso foi negado, ficou minha palavra contra a do censor, que a minha perdeu, meu pedido foi indeferido. E ter que recorrer agora também ao S-Trans, para que as multas sejam retiradas, e recorrer novamente ao DENIT, para que eu não fique com prejuízo. A polícia orienta que quem comprar um carro usado, deve levar o veículo para ser vistoriado na Paulinter, para verificar se não existe nenhuma restrição. Se você vai comprar um veículo usado, principalmente de outro estado da federação, não deixe de vir na Paulinter e faça a vistoria do veículo. Aqui nós temos, nossos vistoriadores são experts no assunto, vão verificar se tem algum tipo de adulteração, ou no motor, no chassi, ou no câmbio, nos vidros, na documentação. Após essa verificação, você pode comprar tranquilamente. Se o vendedor não quiser fazer essa venda, é porque ele está querendo esconder algo. Quem não deve, não teme. Venha na Paulinter e traga o seu carro.